Pessoal, nós vamos fazer um teste aqui nesses dois produtos. Esse aqui é uma cerâmica, esse aqui é um porcelanato. Vamos medir o grau de absorção de umidade dessas duas placas. Primeiro no porcelanato. E agora na cerâmica. Presta atenção no que vai acontecer. Pessoal, passaram-se dois minutos e já podemos perceber que aonde eu coloquei a água na cerâmica, ela já absorveu. Enquanto no porcelanato, a água continua toda aqui. Pessoal, qual que é o intuito desse teste? Esse teste é para vocês perceberem como que a cerâmica e o porcelanato têm absorções de umidade diferente. A cerâmica, ela tem absorção de 3% a 6% de umidade. Ou seja, em contato com a argamassa, ela começa a puxar a umidade da argamassa para dentro dos poros dela. Junto ela leva o cimento e esse cimento depois faz a ancoragem que é a chamada colagem mecânica. Então, nesse caso, pessoal, AC1, tranquilo, principalmente em ambiente interno. Para a cerâmica, tranquilo. No entanto, para o porcelanato, o porcelanato, assim como outros produtos, ele tem baixíssima absorção de umidade, entre 0 e 0,5. Então, como ele não puxa a umidade para dentro dos seus poros, o que dá a colagem do porcelanato e de outros produtos com baixa absorção de umidade? Como o porcelanato tem uma baixíssima absorção de umidade, as argamassas para porcelanato já vêm com aditivos químicos, que dão essa perfeita colagem no porcelanato. Franz, além da argamassa para porcelanato, quais outras argamassas têm esses aditivos químicos? A argamassa C2 tem aditivo, a argamassa C3, todas as argamassas para porcelanato, para pastilhas de vidro e para piso sobre piso. Todas essas argamassas e argamassas especiais têm aditivos químicos, que além de dar essa colagem, também dão flexibilidade nas argamassas. Sabe aquele piso externo que sofre com sol e chuva sempre? Nessas regiões, nessas áreas, é necessário ter uma argamassa, pessoal, que seja flexível, que acompanhe essa oscilação de temperatura. As argamassas para uso externo para porcelanato têm aditivos químicos que dão essa flexibilidade. Além da hidrofobicidade, toda argamassa que tem aditivos químicos, ela é repelente à água. Agora que você já sabe a diferença entre cerâmica e porcelanato, absorção de umidade dos dois, que tipo de argamassa você tem que comprar para cada situação, é só você escolher a marca da sua preferência, com um bom custo-benefício e mãos à obra. Beleza? Valeu, pessoal! Fui! 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 O que é isso?